Daqui a pouquinho o sorteio aqui na Mata Escura, ou seja, na Sexta do Povo, é isso aí, na Sexta do Povo Mata Escura, o sorteio em especial Dia das Crianças. E as crianças, está todo mundo por aqui, está a Dona Tete, está a Dona Ivone, está todo mundo por aqui, o seu palco está por ali, e daqui a pouquinho, a melhor sorteio em especial Dia das Crianças. E aí, olha aí, daqui a pouco é o sorteio. É uma boleta, ela é uma boleta. Você vai pegar o lanchinho, venha. Oi amigo, oi amiga, aqui é a G Santos. Feliz Dia das Crianças, as crianças é o futuro do Brasil. Nós estamos aqui, na sua, ou seja, Sexta do Povo Mata Escura, com essa maravilha, sempre lembrando de quem? O nosso cliente. As crianças também são clientes. E hoje, é o dia especial para essas crianças maravilhosas. Feliz Dia das Crianças. Parabéns, Sexta do Povo Mata Escura. Sucesso. Olha a cantora aí, ó. Vai, 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 vai. Quem sabe cantar, vai. Quem sabe cantar, vai. Quem vai cantar, vai ganhar mais um brinque, vai ganhar. Quer cantar uma, vem, vem. Quer cantar uma, vem, 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 vem. Vai, vai. Agora, vai. Olha aí, que alegria, Sexta do Povo Mata Escura. Quem vai cantar para ganhar o brinque? Quem vai cantar? Olha lá, olha lá, olha lá. É tão bom ser criança, né? Perna de pau, olho de vidro, e nariz de pica-pau. Sal, o sol, o cretinha, a narcozinha, fazendo chocolate, para a madrinha. Curtir, curtir, perna de pau, olho de vidro, e nariz de pica-pau. Sal, o sol, 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 o sol. Aê, legal! Agora, solta a música! A Dona Aranha sobeu pela parede, Vela chuva forte, e até roubou. Chega para a sua chuva, o sol, o sol vai ser subindo, E a corraia continua subindo. Ela é perigosa, e desorda é diente. Sol, 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 e vem, vem, vem. A Dona Aranha sobeu pela parede, Vela chuva forte, e até roubou. Chega para a sua chuva, o sol já vem subindo, Olha as cantoras aí, olha as cantoras aí, olha as cantoras aí, olha. É, é profissional, olha. Artista. Vamos dançar, bater palma para elas, né? Bater palma. Toma, toma, toma. Oi! O dia Santos é assim, muito alegre, no dia das crianças. Eu lhe mando aqui na Cesta do Povo, Mata Escura. Muito obrigado pelo patrocínio, sempre mata escura. Essa é a Cesta do Povo, é assim ó, olha lá. Ok! Esta é uma mãe, que canta esta música, para as suas filhas, os seus filhos dormirem. Ela está aqui cantando, e não tem nada. Ela está aqui cantando. A mamãe cantando. Olha aqui, olha. Olá, Tete! Olá, vim cá! Que lindo, que lindo! A gente é Santos aqui. Amanhã já vem. Dorme, que tal. Pois o que dá. Tete, 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 vem aqui, Tete, vem aqui, Tete. Agora, dona Tete, agora é mãe cantando também, viu? Olha lá, olha lá, olha lá. Que legal! Acontece, feliz, parabéns. Vem aí, ó. Essa é a Cesta do Povo, patrocínio. É, Gê Santos, por aqui, animando, fazendo aí essa festa gostosa. Ou seja, é a Cesta do Povo, patrocínio. Cesta do Povo, patrocínio. Olha que alegria! Essa é a Cesta do Povo. Olha, 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 sempre sou feliz. Aqui Jesus brindou, meu coração me gol. Olha, 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 sempre sou feliz. Sempre sou feliz. Sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração me gol. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração me gol. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Vai, vai, vai. Pensa aí também, vai, vamos lá, vai. Vai, vai. Meu coração me gol. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Vamos cantar, todo mundo junto, todo mundo junto. Tem que cantar, vai começar o sorteio. Tem que cantar, vamos lá, vai. Ai, olha lá, olha lá. Poder, pode, 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 pode. Cai telefon. Fazendo chocolate para a madrinha. Poder, pode, pode, pode. Olho família de pecaminho, muito difícil. Vamos nausea, zitrition. N校ta na todos, dia. Fazendo chocolate para a madrinha. Pode, pode, pode. Äna de pau. Olhe um menino e nariz de pica-pau-pau-pau Que legal! Amarelinho, cabe aqui na minha mão Vai, vai, vai Seu pezinho dele Cabe aqui na minha mão, na minha mão Ele bate as asas, ele faz Vai ter muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz Vai ter muito medo é do gavião Olha que legal, que emoção É aqui na Cesta do Povo Mato Escura Eu G. Santos estou aqui Eu quero agradecer a presença das pessoas mais importantes Nossa criança A criança, olha que legal As mães, os pais, os pais E nós estamos aqui Para mostrar a maravilha A criança já está aqui Coloque a mão e tire, tire, tire um Vamos lá, tire um, tire um Ele colocou a mãozinha dele aqui É uma criancinha Tire um, tire um, tire um Tire um nome O Velotro, é isso do Ladete Quem ganhou o Velotro? Anderson Souza Alves Tancredo Neves Anderson Souza Alves Tancredo Neves Do bairro de Tancredo Neves Olha que criança É pra mexer Pronto Vamos aí Ele ganhou o que amiga? Ele ganhou o Velotro Tem que mexer bastante Agora é o que, Madete? Não pode olhar Agora vai ser uma banheira Quem quer ganhar a banheira aí? Olha lá É a banheira Já tirou, já tirou Maria Luisa da Mata Escura Maria Luisa, que é Maria Luisa Aqui da Mata Escura Acabou de ganhar uma banheira, é isso? Banheira Ganhou a banheira Aí ó, Mack aí Vai entrar em contato A equipe vai entrar em contato Acaba de ganhar uma banheira É os cupons É o sorteio dos cupons Agora vai ganhar o que, Madete? Quem vai ganhar a Dona Madete? E aí? Tá bom Chega e dá prêmio Quem quer ganhar aí? Quem quer ganhar aí? Quem quer? Quem quer? Agora é os mais esperados Agora é os mais esperados Quem vai ser a Dona Madete? Mostra aí, mostra aí Vamos lá E aí, criança Nasceu aqui agora Quem vocês querem? Vamos lá Vai, calma Vamos ver Não, vou perguntar Vamos lá A bicicleta Quem foi, leva a mão A bicicleta Perdeu Patinete Vamos A boneca Então vamos Dona Madete Como é que faz isso aí? Quem é que vai tirar agora? Como é que? A você? Eu quero A você que vai tirar Venha Eu queria Depois Daqui a pouco Calma Olha, escala pra mim Você mexe bem Depois você pega Mexe bastante Vai, mexe bastante aí Vamos lá Agora trabalhando Patinete Patinete Vamos ver quem vai ganhar o patinete Luciana da Mata Escura Travessa Amazonas Travessa Amazonas Travessa Amazonas A Luciana Aqui da Mata Escura Acaba de ganhar aqui o patinete Ah, tá vendo aí? Patinete, Luciana Luciana acabou de ganhar o patinete Ela é da Mata Escura Ela é da Mata Escura Vamos ver, Luciana Quem ganhou o patinete foi a Luciana Aqui da Mata Escura Ganhou o patinete Tá aí, ó Vamos ver o patinete Vamos lá Agora a bicicleta Vamos lá Vai, você Vai, tira Você, filhinha Vamos lá Mexe bastante Os papéis Agora valeu a Mônica Quem vai ganhar a Mônica? Quem vai ganhar a Mônica? Quem será? A primeira letra Vamos lá, Dete Quem será? Vamos ver, vamos ver Su, su, su Ah, deixa eu ver Sua Não, não Não dá pra É da Mata Escura Mas tem o telefone 0623 ao final Silvação Lucy Lucy Silvação O nome é complicado Vamos ver Parece que é Luciana, parece Lu Lucy Luar Lucy Luar Lucildes Luar Suaudi 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 Mas tem o número Que ele foi Tem o número E acaba de ganhar É Silva do Santo Da Mata Escura Final 0623 Você que ganhou Sabe E tem o número Pelo celular Ela ganhou a Mônica Foi isso? Foi a Mônica A Mônica já foi Agora você pode ganhar Uma outra Vamos ver Uma outra Um presente Agora Agora Chequei 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 A bicicleta Calma 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 Vai sortear Vai sortear Vai sortear Vai sortear Quem vai ganhar Agora essa bicicleta Quem vai ganhar Vai 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 Mexe primeiro Mexe aí meu filho Mexe bastante aí Vem pra cá Eu quero Eu quero A sexta Ó lá vem Lá vem Lá vem Quem foi Que foi a bicicleta Dona Dete Com a letra A Letra A Com a letra D A letra D Com a letra M Letra M é isso? Letra E Letra E Letra L Ixi Tem o L Letra I I E letra Ad 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 Milha Ad Milha Santo Mata Escura Porra Mata Escura Acabou de ganhar A bicicleta A bicicleta Parabéns Parabéns Olha a bicicleta Tá aí A bicicleta Já saiu A bicicleta Acabou de sair Vamos ver Quem vai ganhar Mas agora Vamos ver os Sorteio Dos que estão presentes Cadê Agora Eu sorteio Dos que estão presentes Agora Olhe meu número Olhe Vai no número Olhe no número Quem quer ganhar É agora Vai sair agora A cesta de chocolate Quem tá com o número Pã 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 Pegue o número aí Vamos lá Vamos ver Quem vai sair Agora vai fechar o olho Vem quem vai pegar Vai ter que fechar o olho Vai ter que fechar os olhos Vai ver quem não pegou ainda Esse aqui Fecha os olhos Vai vai fecha os olhos Fecha os olhos Pega o número Pega de costa Isso de costa Isso muito bem dona Vete Número Olha o número Ele pegou o número Ele pegou o número Ele pegou o número Ele pegou o número Pegou o fraco O número Ele pegou o número Ele pegou o número Ele pegou o número Ele não olhou 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 Ele ganhou 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 coisa séria, é honesta, vocês viram, ele mudou, olha o belotró, quem quer ganhar o belotró, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ele não conhece o número, ele é pequenininho, vai pequenininho, tira, isso, vai, vai, que número deu, número, papapá, trinta e seis, trinta e seis, vai lá atrás, número trinta e seis, pega uma ganhadora, ei, palma pra ela, palma pra ela, mas ela não é criancinha, ela é criançada, ela é criançada, ela é criançada, parabéns, 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 dá um abraço aí, dá um abraço nela, dá um abraço nela lá, dá um abraço, ela tá emocionada, é acesso no cubo, entregando, ei, ei, eu posso ganhar, eu não entendi, eu não entendi, agora vou deixar a etiqueta por último, é o que agora, é o que agora, agora é a banheira, quem quer ganhar a banheira, vai, 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 vira de costa, isso, epa, não olha, vira de costa, isso, pega um só, um só, um só, ele pegou de costa, número, número, trinta e cinco, trinta e cinco, ganhou a banheira, quem é o número trinta e cinco, quem tá com o número trinta e cinco, olha o número trinta e cinco, quem é que eu tiver presente, ixi, número trinta e cinco, dona Dete, não tá, não tá aqui o trinta e cinco, então vamos lá, vamos novamente a banheira, é isso? Número, qual que é o número? Qual que é o número? Qual que é o número, dona Dete, qual que é o número, dona Dete? Vamos verificar qual é o número, qual que é o número que vai sair agora? Quem vai ganhar agora? Quem será o ganhador? Ou a ganhadora? Número 28 Quem tá com 28? E aí, deu o número aí, ganhou Ela ganhou a mangueira Dá um abraço nela, Tete Aquele abraço, minha amiga, claro Tem que ter um abraço de alegria Ganhou E agora é o que? Peraí, ajuda a Tete aí, ajuda ela aqui É linda, é linda Olha que bonita Ela está linda, na caixa Está desmontada É uma bicicleta Quem quer ganhar? Cuidado, cuidado Cuidado Quem quer ganhar bicicleta? É Agora Olha, que linda Quem quer ganhar bicicleta? É Quem quer ganhar bicicleta? É agora É Agora a coisa vai Quem quer ganhar Vai ser assim, ó É na festa do povo Mata e fura Vai lá Festa do povo Mata e fura Vai lá Festa do povo Mata e fura Muito bem Muito bem Agora é a bicicleta Quem vai tirar a Tete, dona Tete Tem que virar de costas Tem que virar de costas Pega aqui pra vovó Ela tirou Ela tirou E agora Não mostra Ela tirou Agora é o que vale O que vale é esse aqui Tete, quem será Tete, quem será Quem será O número Já vi, já vi Já vi Já vi Tô ligado Vamos lá E agora E agora Quem quer ganhar E agora E agora Número 22 Número 22 É isso E aí Vem cá 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 Qual que é o seu nome Qual que é o seu nome Você acaba de ganhar a bicicleta É isso É isso Vai lá Mirela Recebeu seu prêmio Mirela Vai lá Mirela Vai lá Mirela Vai lá minha filha Dá um abraço aqui Vem, vem Dá um abraço Olha aí Todo mundo que ganhou o brinde Vem aqui na foto E pegar o lanche Todo mundo Vem Vem aqui na foto aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá